A polícia investiga a morte de um bebê em Sabará, na região metropolitana. Segundo a mãe da criança, ela foi atingida pela porta de um guarda-roupas, que estava solta. O barracão de dois cômodos fica na encosta. Lá dentro, poucos móveis. Era neste quarto que estavam os quatro filhos de Dona Eva, quando o bebê foi atingido pela porta do guarda-roupas. Ele estava dormindo ali. Aí ele acordou. Quando eu saí do banheiro, aí o meu filho levantou. Aí a porta veio e caiu. E como o meu filho estava sentado com ele, aqui na cama a porta bateu. Eu gritei demais, fiquei muito desesperada. Minha cunhada veio, que é a enfermeira. Olhou, olhou, ficou com ele e ok. Aí tudo bem, passou. Ele dormiu, minha filha. Ele dormiu. Aí quando eu acordei para dar ele uma madeira que eu fui pegar, ele estava morto. Não machucou, não inchou nem nada. Só deu um, por exemplo, um ranhãozinho só. Entendeu? Mas como ele é um bebê prematuro, muito pequeno, deve ter, sabe? O médico falou lá que deu o trimestre craniano, entendeu? A porta do guarda-roupa que estava solta foi retirada de lá e trazida aqui para fora. O bebê foi socorrido pelo corpo de bombeiros e trazido aqui para a UPA de Sabará. No local, os médicos constataram que ele tinha ferimentos no rosto. A informação dos médicos é que a criança já chegou aqui morta. A polícia civil agora vai investigar para afastar a suspeita de algum tipo de crime.